9 milhões e 900 mil reais vão ser investidos para proteger a camada de ozônio no Brasil. Os recursos vão financiar projetos para tirar de circulação as substâncias que destroem a concentração do gás que protege a terra dos raios ultravioletas, como as espumas usadas em equipamentos de refrigeração. O dinheiro doado por países desenvolvidos faz parte da quarta parcela da primeira etapa do programa brasileiro de eliminação dos HCFCs. E você pode ajudar a pensar formas de preservar a camada de ozônio. Está aberta até o próximo dia 14 uma consulta pública para definir as ações que serão tomadas até 2020. Mais informações na página do Ministério do Meio Ambiente.